É triste a condição do pobre na terra É triste a condição do pobre na terra Rico quer guerra, pobre vai na guerra Rico quer paz, pobre vive em paz Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico faz guerra, pobre não sabe porquê Rico faz guerra, pobre não sabe porquê Pobre vai na guerra, tem que morrer Pobre vai na guerra, tem que morrer Pobre só pensa no arroz e no feijão Pobre só pensa no arroz e no feijão Pobre não envolve nos negócios da nação Pobre não tem nada com a desorganização Pobre rico vence a batalha Na sua pátria rico ganha medalha O seu nome percorre o espaço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Pobre rico são feridos Porque a guerra é uma coisa brutal Só que o pobre nunca é promovido Rico chega a marechal Rico chega a marechal Uhu 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 We A CIDADE NO BRASIL